Você viu a última ceia ou a festa dos deuses? Eu sou a sua neurocientista, Cláudia Feitosa Santana. E o que eu quero fazer hoje é, baseado neste evento da abertura das Olimpíadas, que causou muita polêmica, explicar como é que você percebe o mundo. Aproveite. A imagem, ela entra pelos seus olhos, onde ela começa a ser processada e este caminho até dentro do seu cérebro se chama bottom-up, que é o processamento sensorial. E neste processamento não existe consciência, ou seja, você não está vendo nada. Você vai ter consciência do que você está vendo quando este processamento bottom-up se encontra com o seu top-down. Top-down é o seu repertório, é a sua história, é o conjunto de todas as suas experiências, é a sua biblioteca do conhecimento. Quando a imagem via bottom-up encontra este top-down que eu expliquei, existe o quê? O reconhecimento, ou seja, o seu top-down identifica o que ele está vendo. E baseado na sua história, na sua experiência, você vai poder identificar a última ceia ou a festa dos deuses. Ou seja, você vê o que você conhece, você vê o que você vive ou o que você viveu. Tudo depende do que está mais saliente no seu top-down. Vamos pegar como exemplo uma pessoa que tenha tido uma vivência, um histórico forte, tanto dentro da igreja católica, quanto dentro da cultura da mitologia grega. E que as duas sejam muito fortes em sua vida. Aí, o que acontece é que o cérebro dela, no instante que ela fica consciente do que ela está vendo, provavelmente vai escolher uma ou outra. O que tiver mais saliente. Seja na imagem ou seja no histórico dessa pessoa. Aí, num segundo olhar, num terceiro olhar, você pode ter outras visões. Mas, o que a gente chama de percepção, que é o que você fica consciente do que você está vendo, ele ocorre no instante que esta imagem, via bottom-up, encontra o top-down. Neste encontro é que se cria a consciência do que você está vendo, a percepção. Isso vale para tudo. Mas, esse evento é incrivelmente rico para mostrar como é que nós podemos ter percepções tão diferenciadas de uma mesma imagem, sem julgamento de valor. No meu livro, eu controlo como me sinto, tem uma sessão que eu chamo Vemos o que vivemos, ou seja, é o que você vive que vai te possibilitar reconhecer o mundo. Porque nós lidamos com a visão como se nós estivéssemos conhecendo e aprendendo a todo momento. Não, não é assim que acontece. A visão do adulto, ela já está formada. Então, na maior parte do tempo, nós estamos reconhecendo, identificando, só que isso acontece em milissegundos, microsegundos, é muito rápido. Mas aí você pode pensar assim, mas pera lá, e uma criança? E um bebê? Porque, quanto mais criança e mais próximo do nascimento de um bebê nós estamos, menor é o top-down. Ela tem algum top-down, porque dentro do útero ela já estava formando um top-down. Então, quase que tudo, apesar ela vai, na verdade, quase que tudo que ela tem é bottom-up. Ou seja, tudo que ela vai vendo, ela vai aprendendo a conhecer o que ela vê, e aí ela vai alimentando esse top-down. E a gente vai assim a vida inteira. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo em relação a essa imagem? Eu vi uma ou duas vezes no feed, mas não me chamou a atenção. Então, eu ignorei. Ou seja, foi uma imagem que foi processada, porque eu lembro vagamente, é uma, se fosse uma mancha borrada, de ter visto, mas não caiu no meu funil de atenção. Quando começou uma discussão sobre a abertura, e que aí eu ouvi um papo e troquei uma conversa com uma seguidora, que ela me disse, é a festa dos deuses. E alguém estava dizendo, é a última ceia. Aí eu fui na imagem, e desta vez, o que aconteceu? Quando eu olho para a imagem com atenção, ou seja, caiu no meu funil de atenção, eu identifiquei a última ceia. Mas por que eu identifiquei a última ceia? Sou neta de quatro católicos. Frequentei a igreja, mesmo não sendo religiosa hoje, quando criança, frequentei. Estudei na escola de freira, mori em pensionato. A minha cultura é muito católica, como a da maioria dos brasileiros. Eu não entendo nada de deuses gregos, de mitologia. Não faz parte do meu repertório, não está no meu top-down. Então, eu olhei para a imagem uma terceira vez, e aí eu aprendi que a figura azul era Dionísio. Eu nem fui entender os outros. Ou seja, essa imagem é riquíssima para mostrar que cada um percebe de acordo com a sua própria história. E daí vem a história de que gerou polêmica e que o diretor declarou que era um acidente. Toda a semelhança, na verdade, não tinha sido intencional. Eu até disse, se foi realmente acidental, ela é uma ambiguidade, ou seja, uma imagem que pode ser vista como a festa dos deuses ou como a santa e a ceia. E se foi realmente acidental, nós poderíamos dizer que equivale ao viral do vestido. Onde as pessoas não escolhiam se elas iriam ver branco e dourado ou azul e preto. Era o cérebro dela, que de acordo com o top-down, a gente até hoje ainda não sabe cientificamente muito bem todos os detalhes, é que percebia de um jeito ou de outro. Aí, em geral, para a maioria das pessoas, todas as outras vezes que você fosse olhar, seria igual a primeira vez. Ok? Mas existe a possibilidade de ter sido criada intencionalmente para ser ambígua? O diretor diz que não, mas como existem muitas semelhanças e não parece uma coincidência, nós precisamos considerar essa intencionalidade, possível intencionalidade com todo respeito. E aí, me lembra muito a obra de Maurizio Catelan, que depois vocês podem checar, que ele brinca com a nossa percepção, porque ele te mostra uma imagem que faz você ver de um jeito, mas quando ele te mostra a imagem como um todo ou outro lado da imagem, você se surpreende porque, na verdade, é o oposto. Ele até tem uma que era, parecia uma criança ajoelhada e quando você, e você sente uma aproximação, mas aí quando você olha para o outro lado, é Hitler, e aí você quer se afastar. E o que eu disse lá no vídeo do Instagram é que a nossa visão foi feita, ela evoluiu para você reconhecer. E por que reconhecer? Porque o primordial de quase toda a nossa evolução era que nós precisávamos o tempo todo sobreviver, e isso implicava fugir do predador, ou se esconder do predador, ou matar o predador, os animais perigosos. Com isso, toda a nossa visão foi feita para reconhecer rapidamente os objetos. Então, a gente consegue reconhecer uma árvore vendo um pedaço dela, você consegue reconhecer uma pessoa, mesmo que você veja apenas um pedaço da perna, você sabe que é uma pessoa, e dependendo de quem é essa pessoa, só com um pedacinho da perna você já sabe quem é. Eu, só com o caminhar e o barulhinho da chave, eu sei quando o meu marido está saindo da academia, de lá de longe. Isso é reconhecer. Hoje, nós não temos mais leões literais entre nós, mas é assim que a nossa visão funciona. Você não precisa reaprender o que é uma cadeira, você reconhece uma cadeira. Você não precisa reaprender o que é uma bola, você reconhece uma bola. Nós não damos conta de que funciona dessa forma. E aí, e aí que tem algo que eu ensino, inclusive tem uma aula no meu curso Neurociência entre a emoção e a razão que está aqui no YouTube, eu vou colocar o card, que eu ensino sobre isso. Nós achamos que a nossa visão começa lá fora, com o estímulo, com o objeto, ou seja, começaria com a imagem que é nos mostrada na abertura das Olimpíadas. Mas não, a nossa visão, a visão do adulto, ela começa aqui dentro. Ela começa com o que você viveu, o que você vive com a sua história. E logicamente que isso cria uma expectativa e é com essa expectativa que você percebe o mundo. É por isso que quando nós nos zeramos de expectativa, nós nos decepcionamos menos, por exemplo. Porque você tem expectativas baixas. Se foi feita intencionalmente ou se foi uma coincidência, não é da minha alçada responder. Eu queria aproveitar esse evento para te explicar essa formação da nossa visão com o bottom-up top-down. Na verdade, isso funciona também para cheiros, sons, sabores, todos os nossos sentidos. E o quanto, na verdade, nós usamos esses sentidos para reconhecer o mundo. Porque a gente acha que nós estamos o tempo todo conhecendo o mundo. Mas, na verdade, nós estamos muito mais reconhecendo do que conhecendo. Eu, por exemplo, que vi a última ceia, depois tive a oportunidade de aprender qual era a figura do Dionísio. E, se você quiser saber mais, eu tenho um capítulo inteirinho neste livro, Eu Controlo Como Me Sinto, capítulo 3. E, se você gostou, por favor, dê um like, siga-me e até breve.